Você sabe qual a diferença entre adjunto adnominal e adjunto adverbial? Galera, é muito fácil. A adjunta adverbial está relacionada ao imotelca. E quem quiser conhecer um pouco mais, tem aí nos vídeos anteriores. O que é o imotelca? Intensidade, modo, tempo, lugar, causa, afirmação, negação e dúvida. Que eu gosto de colocar os três símbolos em mais, menos, interrogação. Então, se você estiver falando algo relacionado à circunstância, que é o que realmente fala aí o adverbio, aí sim será um adjunto adverbial. Por exemplo, Bruna anda vagarosamente. Esse vagarosamente, ele vai ser um adjunto adverbial de modo. Certamente, Bruna virá. Então, certamente, vai ser um adjunto adverbial de afirmação. Tranquilo? O adjunto adnominal, não, galera. Não tem como confundir. Eu chamo de napa. Por quê? Ele estará relacionado a numerais. Por exemplo, três rapazes virão. Quem virão? Três rapazes. Encontra o núcleo do sujeito. O que sobrar vai ser o adjunto adverbial... Adnominal, perdão. Tá bom? Outro exemplo. Quando ele for um artigo. A vida é bela. O que é bela? A vida. Qual é o núcleo do sujeito? Vida. O que sobrou? O A. O A vai ser adjunto adnominal, porque ele está junto do nome. Ok? Pode ser um pronome. Meu, minha, dele, dela, nosso, nossa, vosso, vossa. Então, minha tia está aqui. Quem está aqui? A minha tia. Qual é o núcleo do sujeito? Tia, que é a parte principal. O que sobrou? Minha, adjunto adnominal. Ok? E, para finalizar, o A, adjetivo. Então, se ele estiver ali caracterizando, ele vai ser também... A menina linda veio. Quem veio? A menina linda. Quem é o núcleo do sujeito? Menina. O A é um artigo, adjunto adnominal. E o linda é um adjetivo, adjunto adnominal. Tranquilos? Então, não tem como errar. Fica aí essa dica, já se inscreva no meu canal, ativa o sininho, compartilhe com seus amigos e estamos aí. Vamos lá para mais um vídeo aí. Vamos que vamos, galera! Tchau, galera! Tchau.